Todos os times que aparecem na Liga, formadores da Liga Nacional de Futebol Porto Alegrense, eles são muito bem estruturados, com toda uma diretoria, que vai de presidente, vice-presidente, tesoureiro, técnico, responsáveis por vários aspectos da organização de um time de futebol. E esses times, eles também tinham toda uma organização com relação à manutenção do próprio time, a busca de construção de uma sede própria para esses times, os locais onde eles jogavam futebol também, em muitos casos, eram campos de futebol comprados ou alugados para o exercício do jogo de futebol. Existia também a cobrança de ingresso em alguns dos principais jogos da Liga Nacional de Futebol Porto Alegrense. Também existia a cobrança de ingressos. As mulheres tinham uma participação muito importante também, principalmente na organização das festas, das quermesses, que ajudavam para somar recursos, a recolher dinheiro para a manutenção dos times. Então os times, obviamente, eles tinham uma certa distinção mais relativa à organização do time, do que propriamente da composição dos jogadores, daqueles que estavam envolvidos. embora também tivessem aqueles times formados ou por operários de alguns ramos da indústria fabril porto-alegrense, ou também times de futebol mais restritos a funcionários públicos, por exemplo. Então existia uma certa distinção, que ela não se refletia apenas na organização do time, mas também dentro da composição da Liga. Mas, obviamente, dentro do campo, como se sabe, eram 11 jogadores contra 11. Então é onde essa distinção, de certa forma, desaparecia. O Grêmio e o Náutico são os últimos dos grandes clubes brasileiros a incorporarem os negros. Vários, para não ter que fazer isso, eliminaram o futebol, como o Clube Germânia de São Paulo, que era uma espécie de co-irmão do Grêmio, e que hoje se chama Clube Pinheiros. O futebol foi inventado pelos ingleses, né? Quando chegavam em Rio Grande aqueles navios ingleses, com marinheiros, muitos negros também, né? Porque na Inglaterra não tinha isso. E eles não tinham o que fazer, enquanto o navio descarregava, eles juntavam o pessoal ali e iam jogar futebol. Então, por que que no Rio Grande do Sul o futebol surgiu da periferia para o centro? Surgiu na fronteira. Rio Grande, Pelota, Bagén, por lá. Porque o futebol inglês entrou lá, influiu os caras e formaram grandes times, que vinham aqui em Porto Alegre e davam goleada nos times da capitão. E aí foi indo, chegou uma época em 1914, por aí, que os negros que moravam em Porto Alegre, que queriam jogar futebol, resolveram formar uma liga própria. O futebol tem que ser pensado como sendo jogado, praticado no interior de clubes. Então, no início, quando ele chegou, ele chegou nos clubes. E depois é que ele foi se disseminando. Chegou nos clubes, chegou nas fábricas, sobretudo nas grandes fábricas. Os operários eram incentivados a praticar o futebol. E ali tinham muitos jogadores negros. Então, provavelmente foi ali que eles tiveram contato com o futebol. E depois foram criando as suas associações nos bairros, nas comunidades, criando os clubes, criando as ligas. E ampliando, digamos assim, o interesse pela prática e pela assistência do jogo. A liga ia muito além do futebol. Tinha todo um projeto social. As mulheres participavam muito. A liga fazia bailes, festas, piqueniques. Então, realmente era um espaço de acolhimento dessas famílias que cada jogador trazia para dentro do time. Eu imagino aquela torcida, todo mundo no final de semana, se tinham poucas possibilidades de lazer. E eu acho que realmente foi uma grande família. Também é necessário que se diga que esses times, obviamente, eles não eram formados absolutamente só por negros, como eu falei anteriormente, eles eram formados por jogadores oriundos dessa várzea que circundava Porto Alegre. Dessa região alagadiça que formava o entorno do núcleo central da cidade, que tinha uma composição bastante ampliada de imigrantes, de brancos, de descendentes de indígenas, inclusive, e descendentes de negros. Sendo que, em boa parte, majoritariamente, provavelmente, a formação desses times fosse de jogadores negros. Mas não eram todos. Com o passar do tempo e com a demonstração de qualidade do esporte praticado pelos negros, os times começaram a ser obrigados a contratar jogadores negros. O Grêmio fez uma palhaçada, que eu acho, apesar de eu torcer pelo Grêmio, mas em 1914 ele contratou o Lara, o goleiro, em Uruguaiana, que era moreno. Para jogar em Porto Alegre, no Grêmio, ele registrou ele como branco. Porque ele era cor-manapante. É. O que é? Botalinha, negro, pronto, né? Depois, em 1924, o Internacional contratou o Dorval. Aí contratou oficialmente, estreou e tal. E por isso que o Internacional leva o mérito de ter sido o primeiro time que oficialmente colocou um negro no time principal. E aí em diante, a Liga começou a se desfazer, porque os grandes times começaram a contratar esses jogadores negros, bons, e aí a Liga se dissolveu, né? E o pejorativo da Liga da Canela Preta, a gente não sabe muito bem nem onde e como ele apareceu. Agora a gente sabe como ele foi, a partir da década de 1990, né? Reabsorvido pelo movimento negro, né? E, de certa forma, positivado, né? Então, atualmente a gente tem a Liga da Canela Preta, né? Já numa atuação mais contemporânea e tornando positivo esse codinome que anteriormente era pejorativo, obviamente. A Liga desenvolve um projeto de levar essa história para dentro das escolas, né? E também de sensibilizar as autoridades com a Lei 10.639, né? A gente ainda não conseguimos atingir esse objetivo de colocarmos essa pauta junto aos governos, né? Junto às secretarias de educação, mas a gente faz meio que por conta própria essas coisas, né? Então, reúne a criançada, enfim. E tem dado certo. Tem muitas pessoas interessadas em conhecer. É um espaço, como eu te digo, um tema muito envolvente que o Brasil não conhece, né? E, como tudo, o Rio Grande do Sul é sempre um protagonista, né? Em todas essas áreas de enfrentamento ao racismo. No próximo bloco, quando o racismo sai dos estádios e chega aos tribunais.